O Lua Revela a tua beleza Eu compro sua voz A me chamar Vem o sol Brilhando no verão Trazendo mais swing Na batida e no redão Trazendo pro balanço Nos braços da alegria É ginga e tonia No lero, lero da vida Diz que lero Vem, meu bem Diz que lero, lero Diz que vai levar Diz que leva, lero Em outro lugar Diz que lero, lero Diz que vai levar Diz que leva, lero Em outro lugar Ó lua Carga meu beijo flor Que canta como eu Sem medo e sem pudor Diamante branco Vezes e nas areias Revela a tua beleza Teu corpo e sua voz A me chamar Vem o sol Brilhando no verão Trazendo mais swing Na batida e no redão Trazendo pro balanço Nos braços da alegria É ginga e tonia No lero, lero da vida Diz que lero Vem, meu bem Diz que lero, lero Diz que vai levar Diz que leva, lero Em outro lugar Diz que lero, lero Diz que vai levar Diz que leva, lero Em outro lugar Viva! 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 Vem o sol Brilhando no verão Trazendo mais swing Na batida e no redão Trazendo o balanço Nos braços da alegria É ginga e tonia Lero, lero da vida Diz que lero vem, meu bem Diz que lero, lero Diz que vai levar Diz que leva o lero Em outro lugar Diz que lero, lero Diz que vai levar Diz que leva o lero Em outro lugar Diz que lero, lero Diz que vai levar Diz que leva o lero Em outro lugar Diz que lero, lero, diz que vai levar Diz que levo, lero, em outro lugar Diz que lero, lero, diz que vai levar Mas diz que levo, lero, em outro lugar Diz que lero, lero, diz que vai levar Diz que levo, lero, em outro lugar